Atos dos apóstolos, glória a Deus, capítulo 16, amém, glória a Deus, quem encontrou, eu diga, eu encontrei, eu sinto a glória que deu neste lugar, esse louvor agora me desvobre, eu senti a presença de Deus, eu senti, quando eu me ajoelhei, eu senti que hoje Deus vai quebrar, eu vejo já Deus quebrado cadeia, eu já vejo Deus abrindo portas que estavam fechadas, eu vejo Deus trabalhando, e você nem viu, meu sábio, atos dos apóstolos, capítulo 16, versículo 22, quem encontrou vai dando dor, aleluia, Deus está neste lugar, a Bíblia diz onde nós, ou mais, estão reunidos por amor, meu nome, a Deus estarei, é o que a Bíblia diz, 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 se alguém disse que o banco vai aqui, olha, a Bíblia diz que Deus está aqui, e a gente tem que entrar, é o que a Bíblia diz, o resto é a consequência do mal e a Bíblia diz, glória a Deus, mostram a igreja, policiaz aprisionado, E a multidão se levantou unida contra eles Ai, 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 se levantaram contra o Senhor de Deus Eles e os magistrados, rasgando-lhes as vestes Mandaram-nos soltar os covardes, ai, ai, ai E amendo-lhes daram muitos ações Os laçaram na prisão, ai, ai, ai Mandaram o carcereiro que os guardassem com segurança O mal tinha recebido da ordem Os laçaram no carcereiro e teiou E lhes segurou os pés do tronco E perto da meia-noite Colocidas no ar, enganaram-lhes os ateus E os outros testos, o desculpava E de repente, de repente, de repente E o mal tinha que ter dado Que os avicestes do carcereiro se morreram E lá, eles se abriam todas as portas E foram soltas as pessoas E eles se abriam da glória, 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 glória E o sangue de Deus está nesse lugar Enquanto a chuva aberta Que Deus está nesse lugar Enquanto a palavra de Deus lê E parte de Deus nos abriu Que Deus não te esqueça O inimigo não pode ser da igreja O inimigo A gente vê aqui o trabalho do inimigo que ele não para O inimigo não para Se você quando estourar na píblia É o que diz que o inimigo não para O inimigo ele tentou parar o caão O inimigo tentou parar Isaac O inimigo tentou parar Jacó O inimigo tentou parar Ana Mas a vida disse E Deus Deus não esquece de você Deus não vai esquecer de você Deus tem o nome Deus tem o nome de Deus Escrito na palma da mão Você talvez perdoa Passou por que? Isso é o que você manda na minha vida Olha Deus O que eu mando te dizer O que eu mando da pregação ia ser O Deus é Elias Mas Deus me muda aí É Deus Não te esqueceu Deus esqueceu da gente Deus esqueceu da gente E é tão É tão É tão É tão É tão Diga Essa mídia É tão Diga Vira aí Olha aí Eu não te esqueço não Essa galera Você sabe É tão Você sabe E a vitória O projeto de Deus Assim que você frustra Na bolina Nada vai te parar Glória a Deus 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 Glória a Deus